Boa noite à mesa, boa noite aos meus amigos vereadores, boa noite àqueles que nos assistem pelas redes sociais e que nos ouvem pela 103. Eu vi a tribuna hoje só para complementar o que a Cristiane estava falando, eu quero fazer um comentário e muito grata, com certeza a gente tem que agradecer, realmente a Viosa, o Guaritá nunca recebeu tanto asfalto como recebeu esse ano na gestão do Solfredo e com isso o Guaritá já inaugurou uma loja de materiais de construção e está em formação uma farmácia, ou seja, esses dois empresários eles procuraram saber, eles foram lá, andaram lá para ver se realmente valia a pena e eu tenho certeza que com aqueles buracos o Guaritá estava, naquelas condições eles desanimavam de montar qualquer empresa ou qualquer comércio na Guaritá, então eu só tenho mesmo a agradecer a gestão e todos os nossos pedidos que eu tenho certeza que todos os vereadores também pediram por aquela região porque liga dois bairros de grande importância. Muito obrigada por hoje é só, boa noite. Tchau